Olá pessoal sejam bem-vindos mais um vídeo eu sou Laurindo Sitaque e esse é o canal Africalandia aqui onde você na verdade descobre o mundo a distância de um clique apenas clicar você vai saber como é que África como é que Uambo como é que Angola e amigos né na verdade nós estamos muito felizes pelo suporte que os amigos têm dado pelo carinho o amor que vocês têm dado para nós é muito muito mais muito importante do outro lado também estamos um pouquinho triste porque o YouTube nos notificou e disse é dos 100% né que assistem o vídeo apenas 40% são inscritos no canal então vamos lá pessoal vamos dar aquela garra ajudem-nos atingir a marca de 100 mil inscritos vai ser muito satisfatório para nós e por outra esse vídeo na verdade é um recebidos né o recebidos que nós vamos fazer um recebido geral não só para vovó Antônia mas de tudo o quanto já a gente já recebeu até o momento né de doações então nós vamos ficar fazer os vídeos recebidos como é do costume e desculpem pessoal eu já que não me lembro das pessoas que pediram para ler os nomes ou não então vai ser um conjunto aqui e por favor se o teu nome caiu aqui e você não gostaria que o teu nome tivesse nos notifica me envia mensagem no WhatsApp eu vou deixar o WhatsApp na descrição e por favor nos notifica mesmo nos notifica e no aqui se depois dos vídeos subirem no YouTube ainda a probabilidade da gente editar então nós conseguimos cortar essa parte já por favor então essa doação lembrando que esse valor todo a gente retirou para construção da vovó é tem pessoas pessoas que vieram doações a solo por exemplo tem pessoas falaram não Laurindo dá x x reais na cicrana dá x reais no Beltrano então esse todo o valor é tudo quanto a gente recebeu não só para a construção da vovó Antônia repito é recebemos também para as doações que a gente fez recebemos num ponto de vista geral então é tudo quanto a gente recebeu então o título desse vídeo é recebidos no geral né é os gastos que a gente fez o dinheiro que nós entregamos diretamente para as pessoas que os amigos fizeram e então é isso aqui eu vou ler né os nomes aqui nossos amigos né nossos queridos e nós queremos agradecer primeiramente a Deus segundo lugar vocês né se não fosse Deus e não fosse vocês nós não estaríamos onde estamos estamos aqui é mesmo de agradecer então amigos temos aqui o primeiro temos o nosso querido amigo Néstor 9 de Oliveira Júnior que doou 50 ou seja 5 reais é Daniela Regiane Vaiselão de Souza enviou 50 reais é temos aqui Vicente Carlos Nogueira de Araújo enviou 30 reais temos aqui Graziele David Nunes enviou 200 reais é temos aqui Marcelo Consor com sorte Estichense enviou 50 reais Hermes Alves da Lima enviou 100 reais temos o nosso amigo a nossa amiga Luciana Virgílio Alves da Silva enviou 300 é Angela Araújo Sampaio Almeida enviou 10 Edgar Nicolau de Sousa enviou 50 e Ivson Rodrigues Casquilha enviou 20 e Eliseu Correira 40 reais Edina Aparecida Ferreira Barbosa 20 reais Neda Olival Ferreira de Sousa 20 reais Renata Oliveira de Abreu enviou 10 reais Marciano de Marciano né aqui tá tá Marciano de Medeiros Pereira Brito enviou 30 reais Henri Fredi Castilho Quisque enviou 100 reais Edgar Carlos de Lima 20 reais Joselita Rodrigues Soares 50 Maria dos Santos enviou 180 Ezequias Barreto Xavier 100 reais Dalva dos Reis da Silva enviou 100 reais Gilmar Alves de Oliveira 20 reais Diogo dos Santos 20 reais Adriana Lopes do Nascimento 20 reais Luiz nosso amigo Luiz Camilote Neto enviou 5 reais Eliseu de Freitas 30 reais Helena Bassani Silveira 100 reais Fátima Gomes Serra de Souza 100 reais Osvaldo Aguiar Largo Lagos Desculpem 40 reais Geraldo José de Barros 50 reais Rosângela Rosa da Silva Araújo 50 reais Julimar Assemendia de Oliveira 150 reais Daiane Nunes Coelho Guedes 35 reais Damares de U Vitoriano né tá aqui 200 reais Temos aqui Luciana Viana Santiago enviou 100 reais Enviou 100 reais Temos aqui Carlos Alberto Borges da Silva 100 reais Ricardo Alexandre Evangelista 50 reais Ricardo Alexandre Evangelista 50 reais Sandro Robson Leite 71,50 reais Carlos da Silva Aquino 50 reais Bruno Maciel Pimentel 50 reais Lucrecia Medeiros enviou 500 reais Nelson Arbexi Alaki enviou 100 reais Samar Oliveira Samar Oliveira 9,50 reais Samar Oliveira 9,50 reais Samar Oliveira da Silva 9,00 reais Graziele David Nunes 50,50 reais Moisés Nardo 50,50 reais O nosso amigo do canal Eurico Alves da Silva ou seja o nosso amigo Eurico Alves da Silva enviou 100 reais Eu acredito que esse aqui deve ser do canal Eurico da Silva deve ser mesmo ele Então Antônio de Araújo Pereira enviou 30 reais Gilson de Assis Fraga enviou 150 reais Então temos aqui Rosângela Monteiro Ferreira enviou 100 reais Rosângela enviou 100 reais Vamos lá ver Ok Ok 100 reais Me perdi aqui um momento Um momento Um momento Lucrecia Medeiros Já lemos que enviou 500 reais também Ok Ok Então Rosângela Monteiro Ferreira enviou 100 reais Graciette Duarte Rodrigues 20 reais O Aldine Gonçalves Rodrigues 30 reais Cícero O Títero Francisco da Silva Cícero Francisco O Títero Francisco da Silva 50 reais Dimas Silva 20 reais Josefa de Fátima da Silva 30 reais Fernanda Ribeiro da Silva 50 reais Antônio de Araújo Ferreira 60 reais Edson de Ângelo 50 reais Milton Coelho da Silva enviou 100 reais Miriam Medeiros de Souza enviou 15 reais Simone Cristina Alcantara 30 reais Matusalém Lima enviou 30 reais Quimico Eno 30 reais Rudimar Demetrio enviou 100 reais Isabel Teresinha de Oliveira 50 reais Michele de Lima 100 reais Antônio Ferreira da Silva 30 reais Orlando Carvalho Nascimento 6 reais Marli da Silva Silva Campos 50 reais Tiziane Gomes Beretta 100 reais Daniel de Oliveira Duarte 50 reais Mirilha Maria de Almeida Vargas enviou 100 reais Renata Fernandes o Freitas 50 reais Raquel Ferreira Leandro enviou 70 reais Roseli de Souza Vergara 50 reais Lucy Catarina da Rocha Lucy Catarina da Rocha enviou 40 reais Josiel Josiel Ferreira Souza 50 reais Graciola dos Santos enviou 100 reais Eliseu da Silva enviou 100 reais Leila Ferreira Borges Souza 100 reais Maicon Berengue Dias enviou 70 reais Ademilson aqui está mesmo Ademilson Pinto de Jesus 150 reais Marcos Venício Borges de Luiz Santos 50 reais Ezequias Barreto Xavier 100 reais Wellington Gomes Beltrão 100 reais Ravena Viana Ribeiro 100 reais Sergio da Silva Rezende enviou 50 reais Wanderlei Novo 100 reais Celia Maria Santana Cruz 100 reais Regiano Maria de Souza Santos enviou 100 reais Carlos Alberto Borges da Silva 80 reais Alessandra Santos Frota 100 reais Aquintude Oluiomi da Silva enviou 30 reais Laurindo Pavarini enviou 200 reais Meu xará Meu xará Então Maria Terezinha de Melo enviou 100 reais Andréia Maria Veríssimo enviou 5 reais Mira Bueno Neves Marcela de Castro 200 reais Maria Rosemary de Souza Lima 20 reais Luiz Alberto Venturini Gonçalves enviou 50 reais Edneia 30 reais Rosângela Escolti Vermelinde 50 reais Raimundo Alves Queiroz enviou 50 reais Vamos lá ver mais Antônio Carlos Rodrigues enviou 20 reais Sílvia Nogueira Moraes 35 reais Edson José Ribeiro de Souza 50 reais Fábia Soares da Silva 5 reais Rosenilda Lima Santos 50 reais Alisson Pratica Oliveira enviou 50 reais Lindalva dos Santos Silva enviou 100 reais Genha Freira Moreira Soares 20 reais Gesson do Nascimento Silva 100 reais Margarida Gonçalves enviou 500 reais Alandren Gerano Meira 200 reais Cláudio Luiz Rotava enviou 50 reais Marcos Silva dos Santos 50 reais Cláudia Aparecida Xavier Alves 100 reais Paulo Ricardo Santos Bragança enviou 100 reais Ronaldo da Silva Santos 200 reais Antoine Eduarda Lopes da Silva 10 reais Wilson da Cruz Silva 10 reais Kátia Selene Arauzo da Silva enviou 100 reais Itiane Elana de Melo 30 reais Calisto Balbino dos Santos 50 reais Giane Martins Figueiredo da Costa enviou 50 reais Rogério Luiz Melan enviou 100 reais Janiel e Pereira da Rocha Fonseca enviaram 680 reais Fabiano Vieira 50 reais Flávio Volponi Pereira 30 reais Wagner Pacífico Dionísio da Silva 50 reais Milena Pires Andrade enviou 50 reais Miriam Medeiros de Souza 10 reais Maria do Carmo Carneiro de Oliveira 150 reais Maria Tânia Pinto Espenny Montiel nem enviou 40 reais Clélia de Oliveira 234 reais Marli da Silva Campos 100 reais Grace Duarte Rodrigues 30 reais Walsley Henrique de Souza enviou 100 reais Larissa Soares de Souza 40 reais Antônio dos Santos enviou 100 reais Ozeu Silvestre Luiz 100 reais Ana Cristina Fernandes Bragança 50 reais Nelson Pereira da Silva 5 reais Eliane da Conceição de Almeida enviou 100 reais William José dos Santos 50 reais Graciei Duarte Rodrigues 50 reais Wilton Rodrigues Mendes 180 reais Isabel Teresinha de Oliveira 50 reais Evaristo Barbosa Sintra 20 reais Marcelo de Souza 5 reais Éder Antônio Ferreira enviou 100 reais Arlindo de José da Silva enviou 100 reais Reinaldo Fagundes Novaes 20 reais Reinaldo Fagundes Novaes 20 reais Soraya Melo de Oliveira 60 reais Ana Maria Santos 60 reais Marisete de Paixão Santos enviou 500 reais Viviane Santos Cavalgante enviou 50 reais Adriano Nascimento dos Santos enviou 100 reais Ronaldo da Silva Santos enviou 100 reais Sueli Regina Fonseca da Cruz enviou 200 reais Marco Roberto Eugênio 50 reais José Maurício Duarte 50 reais Valdir Paulo Silva 50 reais Gênesis dos Santos Silva 25 reais José Francisco da Costa 50 reais O Altercio Souza de Carvalho enviou 50 reais Roberto Casa Grande Roque enviou 100 reais Então, de lá até o que nós lemos Até o momento prefez um total de 9 mil reais Agora virá uma nova lista Que é o Wilton Rodrigues que enviou 150 reais Pedro Messias de Oliveira enviou 100 reais Gibira Costa Lima enviou 50 reais Juliano Antônio de Souza enviou 100 reais Bruno Trindade Silva enviou 50 reais Transferência recebida de Leonice Dias 100 reais Cláudia Rejane de Mendes Lima enviou 50 reais Gilberto Soares da Silva enviou 50 reais Lucélia Lucélia Gonzaga Gomes do Nascimento 200 reais Valdir Rodrigues dos Santos 70 reais José Onofre Alves 150 reais Adriane Leal Lopes Amorim enviou 100 reais Eurico Alves da Silva enviou 50 reais Eurico Alves da Silva enviou 50 reais Geane Rodrigues Pinheiro 14 reais Geraldo José de Barros enviou 100 reais José Maria da Silva enviou 30 reais Reinaldo Fagundes Noaves enviou 20 reais Viviane Santos Cavalgante enviou 100 reais Gessenio Luiz Santos de Souza 100 reais Valdira da Silva Bernardino enviou 100 reais Sandra dos Santos de Oliveira ou seja de Souza enviou 50 reais Elias Vicente 50 reais Luiz Monteiro Silva 76 reais Eva Aparecida Agali 50 reais Cláudia Eliane de Avelha Maciel enviou 100 reais Rosinha Mercedes Varela Anastasio Gomes enviou 30 reais Fabiano Vieira 50 reais José Onofre Alves 100 reais Antônio de Araújo Pereira 50 reais Romero Pinheiro de Oliveira 50 reais Lorival de Oliveira 50 reais Dalva dos Reis da Silva enviou 50 reais Grace Kelly Jesus Santos enviou 239 reais Lúcia Catarina da Rocha 10 reais José Luiz da Silva 100 reais Magda Lúcia dos Santos Rocha 100 reais Diana Silva da Ressurreição enviou 1.080 reais Antônio de Araújo Pereira enviou 100 reais Antônio de Araújo Pereira enviou 100 reais Aqui temos Bruno Dutra Fonseca enviou 270 reais Adinalva Rosa da Silva 50 reais Ellison Jonastas Aguiar enviou 100 reais Fernanda Moretti Ramos enviou 50 reais Raidalva da Cruz Sebastião enviou 30 reais Muito obrigado Otávio Pereira dos Santos enviou 100 reais Maria Aparecida da Costa 2 reais Muito, mas muito obrigado mesmo Inraels de Oliveira de Sousa 25 reais Ivanildo Brás da Silva 40 reais Janely Pereira da Rocha Fonseca enviou 50 reais Cícero Francisco da Silva enviou 20 reais Julieta Aparecida Fidelis enviou 60 reais Vânia Valera Costa da Andrade enviou 100 reais Raquel Pereira Leandro enviou 50 reais Marilsa Pereira Fagundes Santos enviou 50 reais Aline Patrícia Cegueira da Silva enviou 5 reais Vanise Rodrigues da Silva 50 reais Rosinete dos Santos Silva enviou 30 reais Sônia Maria da Cruz de Carvalho enviou 20 reais Maisa de Fátima de Almeida 10 reais Ed Gelson Dias de Paiva enviou 120 reais Alexi Douglas da Rocha Pérez enviou 50 reais Adair de Maria Pinheiro da Cunha enviou 30 reais Rosemaria Zampieri Faria 100 reais Kimi Coeno 20 reais Edneia Dion de Carvalho 50 reais Francisco Robson Gomes Chagas 600 reais Sinomar Dias Lima 400 reais Eduardo Cunha Pintes enviou 100 reais Eliedina Silva Néder 50 reais Rosemauri Zardim enviou 50 reais Ricardo Barbosa Cabral enviou 50 reais Pedro Monta Silva Júnior enviou 50 reais Marilho Aparecida de Carvalho enviou 150 reais Eva Janaína de Andrade enviou 100 reais Francisco Dionis da Conceição enviou 30 reais Maria Dinei de Valentino da Silva 50 reais Sandra Silene de Barros 50 reais William José dos Santos enviou 100 reais Ariane da Silva Sosa enviou 65 reais Leonardo Santos Ribeiro 10 reais Maria Aparecida Gondi 40 reais Marcos Alexandre Oliveira 100 reais Ricardo Barbosa Cabral 450 reais Wachitle Henrique de Souza 30 reais Dinalva Maria da Conceição 30 reais Geraldo José de Barros 100 reais Fábio Rocha Rodrigues 30 reais Marcos José de Araújo 20 reais Então pessoal, esse valor com 9.265 Prefez aqui um total de 16.981 reais Lembrando que todo esse valor Metade foi já na obra Outra parte foi na obra Uma parte a gente deu para doação Outra parte a gente deu para Estamos a ver a questão do Pronto, todo tipo de movimento Que se fez no canal As contribuições Porque tudo que os amigos enviam Mandam aqui Agora eu começo a tirar esse envio para X Vou destinar para o ciclano Para o Boutrano assim sucessivamente Então nesse momento em caixa Nós temos um total 7.150 reais Lembrando que esses 7.150 reais Aí tem o valor que está se fazer arrecadação Para o pagamento da fisioterapia do senhor Manuel Tem o valor que está se fazer arrecadação Para o valor da menina Dina Para o tratamento dela Nós já falamos com a doutora Ela disse que vai lá na quarta-feira Vai ver a situação dela E depois vamos levar ela para o hospital E também tem alguns expeditos específicos Que alguns amigos enviaram aqui nesse valor Para entregar a cesta básica Em algumas pessoas E pronto Então é para totalizar e finalizar também A questão da obra da vovó Pintura Chão Essas todas as coisas E pronto Também o valor do claro Está se pagando também metade do valor dos pedreiros Então é isso amigos Temos isso em caixa O nosso muito obrigado a todos vocês Que estão a tornar esse dia Esse momento possível E nossa pessoal Vocês sabem que estamos com N projetos Lá na comunidade O nosso objetivo é Erradicar as coisas pequenas Tipo dar um bom saneamento básico para eles Acesso à alimentação Conforme nossos amigos falam Vimos aí um sítio que a gente vai cultivar também Vamos pagar Preparar terra Sementes Isso tudo a gente vai Vamos procurar tirar desse valor Não sei se vai chegar Mas muito obrigado mesmo E lembrando que o nosso objetivo Não é só dar pão Mas ensinar as pessoas a pescar Então nesse momento Nós não estamos parados Na verdade Nós estamos a fazer os possíveis De poder criar meios Como agricultura E tantos outros meios Que os amigos Vão já se aperceber Depois tem uma grande surpresa Que nós vamos lançar aí no canal Ainda estamos em momento de negociação Se der certo Ou seja Quando der certo Vou falar assim De maneira otimista E num princípio de fé Quando der certo Nós vamos anunciar Mas é um projeto Que vai alegrar o coração de todos Mas todos vocês Então pessoal Também tem um valor Que na verdade A gente recebeu aqui na Vice Eu vou ler aqui O nome dos nossos queridos doadores Temos aqui Susana de Fosses Enviou 76 Libra Vanessa Messia Rocha Enviou 20 Euros Uma Flor Bella Enviou 42 Euros A nossa amiga Zidinha Zidinha Enviou 300 dólares Temos aqui A nossa Nossa amiga Não Nosso amigo Parente Castelo Enviou Nosso amigo Parente Castelo Enviou 50 50 Euros Rui Pedro Curto Enviou 20 Euros Ben Antello Enviou 1,70 54 Libras Parente Castelo Enviou 30 Euros Rui Pedro Curto Enviou 1 Euro Temos aqui A nossa mamã Que é anônima Ela pediu para não falar O nome dele Mas enviou 50 Euros Fernando Leonor 25 Euros Hilda da Costa 12 Libras Temos aqui A nossa amiga Hilda Miguel Enviou 20 dólares Ou seja 200 dólares Desculpem Temos aqui Novamente A nossa amiga Anônima Enviou 60 Euros Leticia Mendes Soares Enviou 10 Libras Leticia Mendes Soares Enviou Novamente 50 Libras Nosso amigo Parente Castelo Enviou 65 Euros Vamos lá Ver O Buena Neves Enviou 25 Euros Temos aqui Mas Iron Tenorio Enviou 0,9 É Suíço Acho Franco 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 Suíço Franco Suíço Ok Então são esses valores Que a gente recebeu aqui No AISE Então pessoal Nessas outras moedas Nós temos aqui Diz assim Estou enviando 100 reais Que foi doado pela minha amiga Primeiro Ana Nazareto Ferreira Depois ele tinha enviado 420 reais Que é aquele que nós lemos Ele disse Você falou no vídeo anterior Que foi o nome dele Mas ele disse Ou não fiz a doação sozinho Então Desses 420 Que nós também lemos Já naquele vídeo Ele disse Sai 10 Né Saúdez Que é Da Pamela Roberto Moreira Depois saiu 200 Que é Dalva da Silva Que enviou 200 reais Luiz Cardoso Dourado Enviou 50 reais Temos Nossa amiga Gesélia Que enviou 60 reais Então É só aqui Na verdade Prefaz Mesmo esse valor De 16 Só que nós tínhamos lido Aqui em nome de uma pessoa Eu aqui decidi desfazer Então Continua mesmo 10 a 6 Então isso Amigos Esse vídeo vai ficar por aqui Obrigado a todos vocês Que ficaram até o final do vídeo Lembrar que nós temos Comprimício para o próximo vídeo Esse é apenas um vídeo De ajustes Né Dos nossos queridos Doadores Que estão a tornar Nossa obra Essa obra Né Da comunidade Em si possível Né Graças primeiramente a Deus Como já disse Um pouquinho E Segundo lugar Vocês que não têm Poupado esforço Né O nosso muito Muito Mas muito Obrigado mesmo Então É isso amigos Estamos juntos Poupado esforço